Aqui nós fizemos questão de mostrar que nós plantamos aqui 1.064 árvores e todas essas árvores a gente buscou as mudas aqui do próprio parque, as sementes que foram plantadas lá no viveiro Bosque de Leite Nero. Ali nós temos o bosque da comunicação que foi até a solicitação dos jornalistas, dos repórteres, para criar o bosque. Está aí nós cultivando e esse bosque realmente vai ficar bonito. Então vale a pena vir conferir esse bosque da comunicação como nós criamos também o bosque do advogado. E é lógico que nós temos os recantos para que realmente cada recanto represente uma árvore nativa.